Quando o Padilha fala, ah, imagens editadas e tal, o cara assim, ainda que você tenha o respeito pelo cara, eu senti foi pena dele, porque se as imagens são editadas, mas são imagens, aquele que está lá é o general, e para quem não sabe aquele general, ele foi oito anos em segurança do Lula, ele era chamado de sombra, ele ficou no período do governo Dilma, é o homem mais colado do Lula, não é qualquer um que ele botou no GSI agora, então ele está lá, mas a pergunta é essa, tudo bem, ele está lá, botou a cara dele, por que que ofuscou a cara dos outros militares que estavam lá? Na imagem ofusca, você viu, né? Ofusca a cara dos militares, assim e tal, mas por que que o general estava abrindo porta e guiando o pessoal? Aí a imprensa fala assim, não que o general estava guiando os arruaceiros, arruaceiros não, ali eram amigos, porque os vidros foram quebrados, de dentro para fora, você vê quando o cara pega o extintor, quem são aquelas pessoas? Porque aqueles que estão lá vestidos de verde e amarelo, como se fossem bolsonaristas, conservadores, nenhum deles está na papura, não tem um deles que está na colmeia, não, não estão presos, que milagre é esse? Que milagre é esse? Então é o seguinte, quem tem um pedaço daquela imagem que soltou, deve ter as imagens todas, né? Agora eu acabei de ler uma informação, vou checar, mas deve ser verdadeiro que o ministro Alexandre de Moraes manda liberar todas as imagens daquele dia, né? E assim, mais ou menos umas duas horas antes, o exército estava filmando por cima, né? Então tem todas essas imagens por cima, né? E aí dá para saber que não é quem, pô? É quem invadiu, quem perdeu a cabeça, por loucura, foi lá, quebrou um vidro qualquer, mas quem são os terroristas? Vê aquele cara, não tem uma imagem do cara com uma picareta, quebrou na mesa? Pô, mil manifestações já participei, um motocicleta, não tem nada disso, carregar uma picareta, como é que ele passou por aquele cordão de isolamento com a picareta? Já estava lá dentro, então é o seguinte, é saber quem são aquelas pessoas, porque elas não estão presas, não estão, que passam lá de mochila nas costas e tal, que são cumprimentadas por aquele militar, que eles só chamam de militar, que está com a camisa mais ou menos azulada, dobrada até aqui, e todo mundo na tropa deve saber quem é ele, ok? E saber quem são os outros, e saber quem são aqueles que beberam água, que entraram tranquilo, que foram para lá ter pedrar, só podem ser gente, amigas que já estavam pelo lado de dentro. Então, ali não tem perdão. Se o ministro está deixando de morar, está, então é fim de festa mesmo. Também vi hoje um vídeo do deputado Lidberga, ex-senador, que foi senador comigo, ele dizendo que ele precisa ser investigado, que o general precisa ser investigado, precisa não, deve. E é hora do tribunal militar. O tribunal militar, pronto, o tribunal militar tinha que pedir a prisão dele imediatamente. Mas o tribunal militar, o que ele tem feito agora? É ser submetido ao Supremo. Ele tem entregue os militares para o Supremo. Então está tudo errado. Então, se aquilo ali é o batom na cueca, e o ministro Alexandre já percebeu que é o batom na cueca, e que não tem como segurar isso aí, eu penso que foi por isso que ele mandou liberar, velho. Então, aquelas pessoas não estão presas, nós precisamos saber quem elas são.